Difícil tá assim, do naipe, o tio drinkin Chama na beca, tô chamando a beca Você chama na beca? Tô chamando a beca, tô chamando a beca Cabelo cortadinho Depois dos quatro, mas se reforre Começa em falsinho Aê, aê, aê Na satisfação, de um mascota que eu tô colando Tô prestigiando, pra ser campeão Eu faço a batida como se fosse minha vida E cada rima minha eu entrego meu coração Pra ver se eu vou agregar aqui na cultura Pra ver se eu faço freestyle e partitura Porque eu sei que eu rimo em trigueto e viela Eu rimo a partitura e também faço parte dela Se é que cês entendem quanto aqui eu tô rimando É muito sentimento que aqui tô emanando É mais que uma vitória e mais de improvisado Se eu rimei aqui, foi um aprendizado Até porque eu sei do freestyle mais potente Que lá no futuro eu represento lá na frente E eu sei que eu tô aprendendo com os moção Como se faz na rima de improvisação Só tenho a agradecer e eu não retrocesso Nem o recomendo porque esse é meu começo É uma honra estar dentro dessa praça E nessa quebrada eu me senti em casa As derrotas até parecem uma ameaça Roubam nossa paz e só fica a carcaça Quantas vezes, cara, eu julgo pela derrota Chego, me analiso e me acho um idiota Só que eu não tenho opção Eu tenho que vencer Pois se eu não sonhar Logo eu vou morrer Morrer no meu sonho E nesse conceito Eu agradeço a vocês pelo respeito E todo mundo que acredita Eu lembro de quem ama, quem me ama O meu coração palpita A Laurinha em casa E Liane, professora Gente que tá parece presa numa masmorra A minha princesa Naquele castelo E quando eu ganho Eu mostro pra ela o quanto o mundo é belo Eu agradeço tanto a minha mãe Que acredita também E o meu pai Que nem a batalha assiste Cara, só que essa não vai ter como ganhar Então o que me resta É só chorar no beat Eu agradeço tanto a minha mãe 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 Obrigado.